Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, a gente vai estar novamente nos slots da PG, pessoal, e dessa vez a gente vai estar jogando o Dragon Hat, tá pessoal? Beleza? Eu vou estar disponibilizando o link da plataforma no primeiro comentário fixado lá, pra vocês estarem se cadastrando e poderem estar jogando também. Vamos lá pessoal, então já deixa o seu like no vídeo aí pra eu dar aquela força, pra ajudar o canal a crescer aí, e pra que eu possa estar trazendo mais vídeos aí como esse pra vocês, beleza? Vamos lá, sem mais rolação, vamos iniciar então no Dragon Hat aí, e vamos ver se a gente consegue pegar aí um bônus alto aí, né pessoal? Um Max Win aí, pela primeira vez, vamos lá, vamos estar buscando aí, pelo menos um bônus alto aí, né pessoal? Vamos lá. Vamos ver se dessa vez aí o dragão vai estar pagando a nós aí, bem, né? Vamos lá então. A gente vai estar começando com uma bet maior aí, né pessoal? Vamos começar com uma bet T20 de 2 pila, né pessoal? Vou apanhar no modo turbo aqui pra ser um pouquinho mais rápido, e vamos lá. 20 rodadinhas aí no modo turbo com bet D2, depois a gente aumenta a bet ou tira o modo turbo, beleza? Vamos lá. Vamos ver se dessa vez a gente consegue pelo menos pegar o dragão dourado, né pessoal? Faz tempo aí que eu não trago o do Dragon Hat aí pra vocês. Vamos lá. Lembrando também pessoal que agora eu tenho dois canais aí do... De slot, tá pessoal? Vou estar deixando o link do canal secundário aí no... Na descrição aí do vídeo, beleza? Quem quiser dar uma olhada lá pra ver, pra assistir também. É os mesmos... Os mesmos slots, tá pessoal? Não... Não muda muito não. É só mais uma garantia aí desse caso o YouTube acabar derrubando o nosso canal, beleza? Vamos lá então, vamos ver se... Por enquanto o pessoal tá pagando bem aí, não tá... Não tá deixando de pagar, mas a gente não conseguiu ainda pegar nem o primeiro ovinho, né? Então não sei se ele vai estar pagando bem ou não. Vamos lá pessoal, vamos esperar aí até a gente conseguir pelo menos pegar o... O segundo ovinho. Nesse caso pessoal, a gente conseguir pegar o segundo, a estratégia aí que eu utilizo aí pessoal. Pra tá vendo se o Dragon Hat vai pagar realmente, se ele vai pegar o bônus, o último bônus, né pessoal? A gente pega até o segundo ovinho aí. Quando a gente conseguir pegar o segundo ovinho, se ele passar pro terceiro, quer dizer que ele vai pagar pessoal. Agora se ele não passar pro terceiro, pode abandonar que ele não vai tá pagando não. É uma estratégia aí que eu utilizo e por enquanto tá sempre funcionando comigo, tá pessoal? Então, recomendo aí pra vocês. Olha só. Tem que passar pro terceiro agora pessoal. Se não passar, aí complicou. Olha só, não passou. Beleza, então essa bet pessoal não tá pagando aí. Vamos lá, vamos tentar com outra, né? Vai que às vezes é essa bet aí que não tá querendo pagar. Mas beleza, vamos lá. Vamos tentar novamente aí. Olha só. Passou o primeiro, beleza. Boa. Vamos ver se o segundo vem. Olha só. Ah, não acredito. Duas vezes pessoal, duas vezes. Então quer dizer que ele não vai pagar. Mas como o intuito desse vídeo é conseguir pelo menos pegar um bônus alto, né pessoal? Vamos tá aumentando a nossa bet. E vamos seguir firme aí até a gente conseguir pegar um bônus alto aí. Olha só, boa. Beleza, só foi aquele. Aê. Mais um. Ah, mais um pessoal, mais um. Vamos lá. Tá caindo bastante wield aí pessoal, mas não tá conectando. Vamos lá, vamos lá. Tá diminuindo a nossa banca aí, mas... Olha só, mais um de novo pessoal. Não tá passando do primeiro agora. Vamos ver e daqui a pouco ele passa pessoal. Daqui a pouco ele passa e ele já vai tá liberando aí. O primeiro ovinho ali. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Mais um. Quase. Olha só. Boa. Vamos lá, vamos lá. Mais um, será que vem? Não. Não tá querendo passar pessoal, do primeiro ovinho aí. Vamos testar aí até 2k pessoal. Depois a gente troca de slot aí pra tá... Deixando o slot do Dragon Hat dar uma atualizada, né? Depois talvez a gente volta pra ele. Beleza. Tá ótimo. Boa. É pessoal, não vai tá pagando dessa vez. Mas vamos chegar até 2k ali pessoal. Vamos lá. Talvez ele pague aí nessas últimas rodadas. Vamos lá. Vamos tirar do modo turbo, né pessoal? Que tá... Um pouquinho... A gente já jogou bastante com o modo turbo ativado ali. Talvez seja isso, né? Vamos lá, vamos lá. Boa. Conectou ali. Não. Vamos lá, mais 50 pila aí pessoal. Tem chance de tá caindo aí o bônus. Vamos lá, vamos lá. Mais uma rodada. É pessoal, não vai tá pagando dessa vez não. Opa. Beleza. Vamos lá. Mais uma. Última. Fechou pessoal. Vamos lá. Vamos tá trocando de slot aí que o Dragon Hat dessa vez, pessoal, não vai tá pagando. A gente vai tá trazendo mais vídeos aí pra ver se às vezes é horário também que não tá pagando super bem, beleza? Vamos lá, pessoal, a gente vai tá jogando esse Pig Gold aí, pessoal, pra tá tentando pegar um bônus alto, que ele paga super bem, tá, pessoal? Ele paga super bem, mas ele demora pra tá caindo um bônus bacana aí. Vamos lá, vamos começar com três pila aí pra gente iniciar só. Olha só. Passou. Quase, pessoal. Quase a gente conseguiu. A gente ia conseguir cinco vezes o nosso valor. Vamos lá. Beleza. Tem vez que ele joga a cartinha, pessoal, e cai os multiplicador aqui em cima, ó. Como tá aparecendo aqui em cima, ele cai aqui no meio aqui, os multiplicador. Olha só. Se caso a gente conseguir pegar os dois do lado igual, é como se fosse o Wild, né, pessoal? Então a gente conseguiria o valor que tem aqui em cima mais o multiplicador aqui do meio. Vamos lá. Beleza. Tá difícil esse também. Olha só. Primeira vez que tá pagando aí. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Aê. Vem, 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 vem. Boa. Olha só o que que eu... Olha só. Boa. Pagou, pessoal. Esse aqui pagou. Esse pagou. Vamos lá. Vamos continuar aí pra gente ter... Vamos lá, vamos lá. Mais um. Quase, 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 quase. Vamos lá, né, pessoal. Pra ver se a gente consegue pegar aí mais um bônus aí bacana. Vamos lá. Se a gente conseguir pegar mais um bônus bacana aí, pessoal, a gente já recupera uma parte do nosso prejuízo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Será que ele vai jogar mais uma cartinha aí, pessoal? Boa. Beleza. Vamos lá. Tá pagando bem, pessoal. Tá pagando bem aí. Por enquanto. Vamos aumentar a nossa bet, pessoal. Vamos lá. Seis pilo aí. Seis pilo. Só pra dar... Um up aí na nossa banca. E se caso cair um bônus bom aí. Vamos lá, vamos lá. Vem. Será que ele vai jogar mais uma cartinha, pessoal? Vamos lá, mais uma cartinha. Joga. Vamos lá, porquinho. Joga uma cartinha aí. Tá difícil. Essa bet aí tá difícil, pessoal, de pagar. Aí. Pela primeira vez. Vamos lá. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Opa. É agora. Ah, não acredito. Quase, quase, pessoal. Quase. De novo. É agora, então. Boa. Olha só, pessoal. Olha só. O que eu falei pra vocês. 300 conto, pessoal. Tá lá. Tá garantido. Tá garantido. Recupere. Eu falei, pessoal, pra vocês. Falei que esse porquinho paga. Esse porquinho é um dos melhores slots aí, que paga super bem, pessoal. Vamos lá. Vamos pra um próximo aí, pra ver se a gente... Olha só, pessoal. Tem esse do Dragon Tiger também. Que também paga super bem. É do mesmo estilo ali do Luke Pig. Vamos lá. Vamos já iniciar aí com uma bet mais alta, né, pessoal. Caso você queira, né, pessoal. Olha só. Você pode estar tirando aí os slots aqui. A gente pode só... Eu gosto de deixar os dois, que é maior o lucro, né. Mas, caso você não queira, é só pra deixar um. Tá bom. Também. A gente consegue pegar aí o... O bônus do mesmo jeito. Vamos lá. Vamos ver se a gente vai estar conseguindo aí... Pegar um bônus bacana aí nesse... Dragão versus Tiger. Dragão Tiger. Vamos lá. O bom se caísse um dourado, né, pessoal. Olha só. Caiu aqui embaixo. Beleza. Tinha que ser os três, pessoal. Os três dourados ali. Paga cem vezes o nosso valor. Então... A gente ia conseguir uma boa... Um bom lucro aí. Vamos lá. Beleza. De novo. Olha só, pessoal. O de baixo tá pagando seguido aí. Por enquanto, de cima não caiu nada, pessoal. Vamos lá. Vamos ver se ele de cima vai estar pagando aí. Vamos apanhar um pouco no modo turbo, que fica melhor, né, pessoal. Pra gente estar jogando aí. Eu não sei porquê, pessoal. Mas eu prefiro no modo turbo do que no modo normal. Parece que ele... O slot vai render mais, né. Vamos lá. Caso você não goste, é só desativar ali. E seguir aí. Olha só, pessoal. Slot de baixo aqui tá pagando super bem. Olha só. Beleza. Vamos seguir, pessoal. Talvez ele pague um bônus bom aí. Tá quase. Tá querendo pagar um bônus bom ali. Então, vamos seguir aí um pouco. Olha só. Boa. Olha só isso. Vezes dois. Tá lá. 50 pila. Olha isso, pessoal. Olha isso. Pagou. Pagou. Eu falei pra vocês que paga também, pessoal. Eu falei. Olha só. 125 pila. Se caísse os dois juntos aqui em cima, pessoal. Com o tigre aqui. Se caísse mais um tigre aqui. Mais 125. Vezes dois. Já são 250, pessoal. E a gente ia ganhar 500 pila, pessoal. 500 pila nesse slot aí, ó. Olha só, pessoal. Já quase conseguimos recuperar a nossa banca inicial, pessoal. Vamos lá. Vamos voltar pra outro slot aí. Pra gente tá conseguindo tentar recuperar a nossa banca. Beleza? Vamos lá. Vamos pra esse trimonkeys, pessoal. Faz tempo que eu não jogo ele. Opa. Tá em atualização. Ultimamente tem uns slots aí em atualização, pessoal. Então, tá bem complicado aí. Esse aqui também paga, pessoal. Só ele é bem demorado aí pra tá pagando o bônus. Mas ele paga aí no... Sem o bônus aí, ele tá pagando super bem. Vamos lá. Já vamos começar aí com uma bet mais ou menos, né, pessoal. Pra gente tá conseguindo um lucro maior, né? Olha só. De primeira já. De primeira aí. A segunda rodada já. 40 pila, pessoal. Olha só. 3 wield, pessoal. 3 wield. Eu falei pra vocês, pessoal. Falei. Paga super bem. Esses slots aí, ultimamente, tão pagando super bem, pessoal. Super bem. Pra quem quiser aí tá testando esses slots aí pra ver se realmente tão pagando. Pessoal, vou tá deixando o link da plataforma aí no primeiro comentário fixado aí. Pra vocês estarem podendo lá testar esses slots e realmente ver se tá pagando. Olha só. Boa! Tá lá. Olha só, pessoal. Já recuperamos aí a nossa banca, pessoal. Já recuperamos aí a nossa banca. Vamos continuar aí pra ver se ele paga mais um bônus bacana aí. Boa. Olha só. Vamos lá. Por enquanto ele tá pagando. Talvez daqui a pouco ele pare de pagar aí, pessoal. Então, vamos continuar aí enquanto ele tá pagando. Vamos continuar rodando aí. Beleza. Vamos lá. Será que vem, pessoal? Será que vem? Boa! Vamos lá. Vamos apanhar um pouco no modo turbo aí pra ver. Beleza. Aí. Olha só. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos em busca aí de um bônus grande aí pra gente tá forrando aí. Beleza. Vamos, vamos, vamos lá. Apaga, apaga. Se eu não me engano, pessoal, o bônus desse aqui é essas bolinhas de ouro aqui. Só que atrás, essa parte verde, ela tem que ser branca como se fosse o do... Aquele dragãozinho que caiu antes. Beleza. 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 18 pila. Tá ótimo. Olha só. Mais 10 pila. Vamos lá, vamos lá. É, pessoal, não tá compensando tanto. Ele tá pagando, mas... Estamos mais caindo do que ganhando. Então, vamos trocar nossa bet aí. É um bet mais alto. Vamos lá, vamos lá. O maior, o maior. Boa! O maior. Pegamos o maior aí. Grande ganho já. Na primeira rodada já. Vamos lá. Tá pagando essa bet também, pessoal. Então, vamos seguir aí. De novo, o maior. Ah, pegamos o menor, pessoal. Pegamos o menor. Mas não tem problema. Tá ótimo. Pagou aí. Beleza. Mais um, mais um. Vem o maior, vem o maior. Ah, o menor de novo. Tá bom, tá bom. Não dá pra reclamar aí. Vamos lá, vamos lá. Ó, olha só. Mais 27 pila. Achei que não ia pagar tanto assim. Beleza. Olha só. Vamos tirar o modo turbo, pessoal. Acho que tá um pouco... Vai dar uma... Uma acalmada aí no slot. Vamos lá. Olha só. 27 pila de novo. Se eu não me engano, pessoal. É o Piazinho aqui que paga mais aí no... Nesse slot. Talvez seja essa bateria também. Mas se eu não me engano, é o Piazinho aí que tá... Que libera mais crédito aí. Olha só. Não conectou. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma rodada. Mais uma. Beleza. Dá pra rodar mais uma? 3,60. Vamos lá. Vamos lá. 45 centavos. Vamos lá, pessoal. Fechou. Fechou. Tá ótimo, pessoal. Tá ótimo aí. Não conseguimos, pessoal, aí pegar um bônus bom ali. Mas tá bom. Dá pra... A gente conseguiu aí pegar vários bônus aí. Nesse slot. E eu vou ficando por aqui. Então, pessoal. No próximo vídeo, talvez eu traga aí do Dragon Hat aí. Pra gente tá conseguindo tentar pegar um grande ganho aí. Ou um Max Win aí, né? Pessoal, o Max Win aí é quase impossível. Mas a gente vai tá se esforçando aí pra tá conseguindo ir no Dragon Hat. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou tá disponibilizando pra vocês o link da plataforma aí no primeiro comentário fixado lá. Pra quem quiser tá testando esse slot aí. E aproveitar aí que tá pagando super bem. Beleza? Já deixa seu like aqui no vídeo aí. Comenta e compartilha o vídeo aí. E já se inscreve no canal pra dar aquela força que ajuda demais aí pra gente tá conseguindo... Tá trazendo mais vídeos pra vocês. Beleza? Então é isso. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui. E até o próximo vídeo.